Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jorge Gustavo e hoje a gente vai conversar a respeito de uma dica que ela vai colocar a sua preparação para o concurso público da Polícia Civil do Tocantins em outro patamar. Então, se você quer subir o nível na sua preparação e ter um degrau a mais saindo na frente dos seus concorrentes, me acompanha nesse vídeo que você vai ver aqui o que eu tenho para te falar a respeito do Estatuto da Polícia Civil do Tocantins. Antes da gente começar a conversar, não se esqueça, contribua com o crescimento aqui do nosso canal, é muito importante a sua contribuição para que eu continue fazendo vídeos assim como esse, para que eu fique empolgado e também para que o YouTube entenda como importante. Então, clique em gostei, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe aqui seus comentários sobre o que você achou da dica e também sobre os assuntos que você gostaria que eu falasse. Então, sem mais enrolação, vamos ao que nos interessa. Quando a gente fala do concurso da Polícia Civil do Estado Tocantins, uma coisa é certa, vai cair o Estatuto da Polícia Civil do Estado Tocantins. Mas como é que você faz para estudar essa legislação? Então, eu vou dar uma dica aqui para você, que é a forma como eu faço para estudar legislação específica diante do cenário de escassez de questões, pode ser um diferencial para você se preparar até o dia da sua prova. Então, galera, a primeira coisa que você vai fazer é se atualizar. Já tem o Estatuto Novo, então você vai pesquisar aí, vai procurar. Não são mais aquelas leizinhas antigas lá, já tem o Estatuto Novo que revogou muita coisa aí. Então, se atualize, vá lá no site da Assembleia ou no site do Poder Executivo do Governo do Estado, do Poder Executivo Estadual, e pegue a legislação nova. Essa é a primeira coisa. Agora, a segunda coisa que você vai fazer é imprimir essa legislação, porém, de um lado você vai imprimir a lei e do outro você vai deixar em branco, você vai deixar um espaço ali para futuras anotações. Feito isso, galera, imprimiu a legislação, deixou um espaço para futuras anotações, o que você vai fazer? Bom, você vai fazer uma leitura saudável da legislação antes de sair o edital. Então, preste atenção, por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui antes de sair o edital. Você vai fazer uma leitura da legislação, uma leitura saudável, uma leitura espaçada. Você vai ler ali 15 minutos por dia, ou 30 minutos de 2 em 2 dias, ou 1 hora de 3 em 3 dias, mas de forma tranquila, para que você termine de ler a legislação, sem marcar, galera. É uma leitura de reconhecimento, para você ver quais assuntos que tem, quais temas envolvem essa leitura. Não se preocupe em compreender esse momento, não se preocupe em memorizar. É só uma leitura, como eu disse para vocês, de reconhecimento. Além disso, galera, depois disso, o que você tem que fazer? Bom, aí vem a segunda parte da preparação. Depois disso, que você já fez essa leitura de reconhecimento, você vai ter que verificar quais são os artigos inerentes ao seu cargo. E você vai marcar ali com um lápis, por exemplo, quais são os artigos inerentes ao seu cargo. Porque é muito provável a existência de questões de provas sobre as atribuições do cargo. O que o delegado faz? É isso? O que o escrivão faz? É aquilo? O que a gente de polícia faz? É aquilo ou outro? Então, muita atenção na hora de marcar, porque essa parte essencial é bem importante que você saiba onde essa parte se encontra. Tudo bem? Além disso, galera, você foi lá, fez o reconhecimento do tema. E aí, o que você vai fazer agora? Você vai procurar questões correlatas de outras provas, e até mesmo da última prova da Polícia Civil do Estado Tocantins. Nós sabemos que não existem muitas questões de estatuto, porque não tem tanta prova assim, né? Então, a gente acaba sem questões para a gente poder balizar. Só que o que você vai fazer? Você vai pegar uma caneta vermelha e você vai fazer questões de outros estatutos, né? Por exemplo, banca Sebrasp, as últimas Polícias Civis, FCC, eu não sei se aplicou alguma, mas enfim. Você vai pegar aí algumas bancas dos últimos cinco anos, se for pouca questão, você pode expandir, vai para seis, vai para sete anos, vai depender ali se você achar bastante questões ou não. Eu considero muitas questões, pelo menos cem questões. Você tem que achar aí. E aí, galera, o que você vai fazer? Você vai identificar quais temas foram cobrados nessas questões, vai pegar a sua canetinha vermelha e vai marcar no artigo de lei, correlato, né, da sua legislação, porque o artigo de lei não vai ser o mesmo, mas você vai poder encontrar ele na sua nova legislação. Então, por exemplo, você viu uma questão que falava de carreira, né? Como é que é formada a carreira de agente de polícia? Aí tem delegado de polícia, escrivão, papiloscopista. Então, você vai entrar ali no PDF no seu computador, vai dar um Ctrl F de localizar, vai encontrar o artigo correlato e vai marcar, né? Identificou no computador qual é o artigo correlato, você vem aqui para aquele que você imprimiu e com a canetinha vermelha você vai colocar ali na frente e vai identificar qual é a razão disso tudo. Para quando você terminar isso tudo, você vai ter vários artigos de lei marcados com assuntos que nós compreendemos importantes. Beleza? Então, essa foi a segunda coisa, né? Primeiro você imprimiu bonitinho ali e agora você marcou. E agora, a partir desse momento, o que você vai fazer? Bom, tem uma grande escassez de questões. Então, você, eu acredito que você possa elaborar suas próprias questões, desde que você não elabore questões muito complexas. Então, você vai utilizar o aplicativo Anki, A-N-K-I, que é um aplicativo de flashcards, que você coloca a pergunta na frente, ele traz a resposta para você atrás. E, através desse aplicativo, você mesmo vai formular algumas questões. E como é que vai funcionar isso? Você vai pegar essas questões que você verificou, que foram marcadas lá na hora que você estava resolvendo outras provas e vai transformar em questões equivalentes as questões do seu estatuto. Só que não precisa aprofundar muito. Faz que nem prova. De acordo com o estatuto, conforme o estatuto, aí você já coloca o artigo de lei. O agente de polícia faz isso e isso aqui. A competência do Instituto de Identificação é essa e aquela. E aí você pode fazer algumas pequenas modificações para tornar a questão errada. E aí você não precisa fazer de múltipla escolha, tá bom? Para não ficar difícil a elaboração. Você faz ali estilo CESP, certo ou errado. E atrás você já coloca se ela vai estar certa ou errada. Dica, galera. Faça isso com outra pessoa. Pega ali alguns colegas seus que estão estudando. Cada um faz ali 10 questões de um assunto, 20 questões de determinado assunto. E aí depois vocês podem compartilhar o seu próprio baralho do Anki para você ir treinando. Beleza? Então, depois disso aí, o que você vai ter? Você vai ter ali sua legislação marcada com aquilo que mais cai e algumas questões desses artigos que mais caem. Beleza? Depois, galera, você vai dar uma atualizada de acordo com o que os professores dizem que são importantes ou que de repente você vê em alguns simulados elaborados por cursos preparatórios. Então você vai pegar uma caneta azul e aí você de repente assistiu lá um aulão de Estatuto da Polícia Civil do Tocantins no cursinho da vida, no Estratégia, no Gran Cursos, no Direção. E aí, aquilo que o professor indicou como importante, o que você vai fazer? Você vai ali no artigo em delay, vai marcar como azul e assim sucessivamente. E aí, de repente, se você é assinante de algum desses cursinhos e fez algum simulado, você também vai fazer a mesma coisa. Vai pegar o artigo em delay, vai marcar como azul. Beleza? E aí, mais uma vez, você vai transferir essas questões para o Anki. E aí que tá, né, galera? Lá no Anki, se você erra uma questão, ele automaticamente coloca ela para que seja feita a revisão novamente. E se você acerta, aí a revisão dela já fica mais para frente. Ele tem esse esquema inteligente de revisão espaçada. E aí, o que eu vou te aconselhar? Quando você errar a mesma questão mais de duas vezes, essas questões que você elaborou de forma simples, copiando e colando o artigo de delay ali, mudando pequenas coisas para não perder seu tempo. Quando você errar essa questão mais de duas vezes, você vai lá para essa sua legislação. Na sua legislação, enfrente o artigo da questão que você errou, você vai fazer esquemas ou vai marcar as palavras que te induziram a erro. Preste atenção. Eu não tô falando para você esquematizar todo o artigo. Tô falando para você pegar palavras-chave principais e, se possível, até abreviar para deixar o mais simples possível. Galera, concurso. Galera, concurso é simplificação. Abreviação para que você facilite o seu processo de memorização. Um dos grandes erros dos concurseiros é achar que a gente tem que copiar tudo, quando, na verdade, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que simplificar para facilitar o processo de memorização. Não adianta sair complicando tudo. A gente tem que fazer o simples, o básico. Fazer o feijão com arroz bem feito. E aí, galera, o que você vai fazer? Você pode grifar ali, ó, uma palavra que te induziu ao erro. Você pode puxar uma setinha, colocar ali uma palavrinha que vai dar um significado para aquilo, que, de repente, faz sentido para você, para você poder lembrar daquele conteúdo. Sempre precisando, sempre esquematizando da forma mais simplificada possível. Beleza? No final disso tudo, o que você vai ter? Você vai ter a sua legislação com marcado de vermelho, os artigos que mais caem de acordo com aquilo que você identificou de outras questões de prova. Marcada de azul, aquilo que os professores julgam importantes. Beleza? E na frente você vai ter esquematizado aquilo que você errou. Então, depois que você tiver isso tudo, você pode deixar as questõezinhas de lado, por exemplo, quando sair o edital, para você otimizar seu tempo com matérias que você tem dificuldade, por exemplo, você pode fixar só em fazer a revisão daquele assunto que você já passou uma vez por ele, já fez questões sobre ele e já reconheceu o território. Beleza, galera? Então era essa dica que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.